Boa noite, eu sou Afonso Beato, sou originalmente diretor de fotografia, mas hoje eu sou diretor de ensino da escola. Eu quero cumprimentar vocês e dizer que vocês são os privilegiados de estarem tendo um encontro com a Vera. Eu e a Vera já fizemos filmes juntos, ela é uma grande diretora de arte e hoje uma grande mestra. Eu fiz o curso da USP, tenho mestrado e tenho um programa excepcional. Mas eu vim aqui para que vocês saibam que é um projeto que a gente lançou há pouco tempo. Eu acho que esse é o primeiro semestre que nós estamos fazendo um programa profissionalizando de arte. O que é isso? O curso da Vera é o curso principal do programa, porque a direção de arte subdivide as outras matérias. Mas o programa profissionalizante é um conjunto de quatro matérias que são relacionadas. e mais, se você tem um programa, você ganha um bônus, que é o curso sobre a carreira no audiovisual, que é um curso importantíssimo também, que todos os programas, a gente coloca esse a mais. Porque o programa tem duas facetas. Uma é que vocês têm 40% de desconto em cima do preço cheio. Ou seja, é um pouco melhor do que as outras opções que vocês têm. E a segunda é que, com um diploma, com um certificado do programa, você tem mais facilidade de que apresentar isso no Sindicine ou no STIC, no Rio, nos sindicatos profissionalizantes para ser encaminhado como um documento do DRT, que eu espero que vocês saibam de que se trata. Mais dia, menos dia, quando você se profissionaliza, as produtores precisam de que você tenha o DRT. Então, é isso. É só para que vocês entendam isso. Se vocês tiverem, analisarem e quiserem conversar, é só ligar aqui para o atendimento. E, de qualquer forma, é isso. Eu não quero tomar mais o tempo de vocês, porque... Na verdade, a atenção é com a Vera. Então, eu deixo uma boa noite para vocês e espero vê-los lá no curso. Beleza? Boa noite, gente. Obrigado, Vera, pela intervenção. Obrigado a vocês, Afonso. Bom, pessoal, vamos começar, então, a falar do que nós vamos falar nas aulas. Bom, esse encontro aqui é para a gente apresentar, na verdade, o conteúdo das aulas, está certo? Nós vamos falar sobre direção de arte, sobre o que é a direção de arte, discutir, falar, mas nós vamos discutir o que é a direção de arte hoje no cinema contemporâneo, assim como nas séries, está certo? Eu gostaria de falar que a direção de arte hoje não atua apenas no cinema, mas também nas artes cênicas, no teatro, na dança, enfim, nas óperas, nas artes visuais, na espografia, a gente faz exposições, de repente a gente faz instalações também, quer dizer, é uma área, faz performance, é uma área que cada vez cresce mais, cada vez a gente é chamado para vários projetos, diferentes projetos, diferentes categorias de projetos. Nesse curso, a gente vai dar foco na direção de arte cinematográfica, está certo? que reúne, é um departamento, a direção de arte é um departamento, não é uma pessoa. Tem uma pessoa que coordena a direção de arte, que é a diretora, no caso, ou o diretor de arte, mas é uma grande equipe, então a gente tem a cenografia, o figurino, a maquiagem, principalmente, sob nossa orientação, vamos dizer assim, a gente orienta e acompanha o trabalho da cenografia do figurino e da maquiagem e também dos efeitos especiais, porque os efeitos especiais também fazem parte dessa linguagem, do que a gente está adotando como linguagem visual, ou, eu prefiro falar, linguagem espaço-visual. A gente está acostumado a definir ou a ouvir a definição de direção de arte como responsável pela visualidade do filme ou da série, pelo aspecto visual, mas não é só o aspecto visual, a gente é responsável pela criação espaço-visual, e a criação espacial é fundamental para todas as outras áreas, está certo? Quer dizer, quando a gente cria um espaço, a gente está criando pontos de referência para a ação dos atores e atrizes que estão em cena, assim como para a câmera. Quer dizer, a câmera vai falar, a fotógrafa ou o fotógrafo vão falar, vamos fazer um traveling a partir do espaço que ela tem para fazer um traveling ou não, está certo? Vamos fazer uma câmera fixa, vamos aproveitar essa perspectiva dessas colunas e fazer uma bela de uma perspectiva de colunas, e lá no fundo vem passando o nosso personagem e vai se aproximando da câmera, precisa ter as colunas, está certo? Então, quando a gente pensa, eu costumo falar que a gente pensa em 3D para chegar no 2D da tela. e a tela a gente fala que é 2D, mas quando a gente assiste, vocês vão me dizer se é verdade isso ou não, a gente não está assistindo um plano, a gente sente o espaço que as pessoas estão se movendo, que a câmera está se movendo, está certo? A gente sente o espaço quando ele é frio, quando ele é quente, a gente sente o espaço quando ele é pesado, tudo de pedra, úmida e porosa, e a gente sente o espaço quando ele é um campo de girassóis, que o personagem vai caminhar, a gente fala na imagem como uma coisa 2D, mas a gente não apreende a imagem como uma coisa 2D, está certo? Vocês olhem aqui a minha imagem, a perspectiva do meu escritório, vocês sentem que tem um espaço atrás de mim, eu não estou, ele não está chapado comigo aqui na frente, está certo? Então, para mim é superimportante essa questão da gente discutir essa espacialidade e visualidade da cena, está certo? Como um dos papéis da direção de arte, definir a espacialidade e a visualidade da cena. Então, enfim, a gente vai falar sobre isso, particularmente sobre cenografia, então a gente vai discutir vários aspectos da cenografia, desde a arquitetura que a gente resolve trabalhar, que estilo de arquitetura, o que esse estilo de arquitetura oferece. Por exemplo, a gente fala assim, esse filme se passa nos... Vamos fazer esse cenário, meio anos 50, como a casa da Lina Bobardi, não sei se vocês conhecem aqui em São Paulo, que chama Casa de Vidro. Você tem, então, uma parede inteira de vidro. Quer dizer, ao sugerir uma cenografia como essa, uma casa que tem uma parede inteira de vidro, a gente está sugerindo um espaço que tem um lado de fora tão importante quanto um lado de dentro, está certo? Muito diferente do que se a gente escolhe uma casa, por exemplo, dos anos 40, que as casas dos anos 40 lembra que é antes da arquitetura moderna, então é antes dos pilotis, é antes das colunas, então as paredes são as estruturas das casas, então as casas são todas labirínticas. Então, quando a gente fala assim, vamos usar uma casa dos anos 40, a gente está sugerindo que a gente tenha um espaço labiríntico, que um espaço chega no outro, chega que é o oposto da Casa da Dona Lina de novo. A Casa da Dona Lina é um espaço único, uma sala grande, enorme, com essa parede de vidro. Quer dizer, você está oferecendo para a fotografia e para a direção e para os atores uma espacialidade completamente diferente. E essa espacialidade, o que é? Então, da arquitetura, a gente tem referências de movimento, tipo, onde é a porta, onde é a janela, onde é a ilha, entre os objetos, então, onde é a mesa, onde é a cadeira, onde é o sofá, onde é que está aquela faca, que o ladrão tem que pegar a faca para depois ir até a cozinha. Enfim, a gente vai montando uma geografia de cena, e a partir dessa geografia de cena, a gente vai colaborando nesse sentido com a apropriação desse espaço pela câmera e pelos atores. Eu falo em coreografia de câmera, em coreografia de atores, de atrizes, a partir das referências do espaço, essas coreografias vão se formando, que as referências do espaço implicam na cenografia como arquitetura e também em como essa arquitetura se organiza com relação aos objetos, está certo? Essa situação de cada lugar. Nós vamos falar também do figurino, e também do figurino nesse mesmo sentido, num sentido visual, é uma coisa que ele realmente monta, uma figura, ele constrói personagens, a gente está acostumado a falar que os atores constroem os seus personagens, mas eu digo que a gente também constrói esses personagens, em paralelo aos atores e atrizes, a gente também está construindo esses personagens, porque quando a gente chega com... Não só com a cenografia, que a cenografia também constrói personagens, quando a gente chega com o figurino, vamos dizer que é um figurino, a manga do vestido é daquelas mangas enormes, que então provavelmente a atriz vai aproveitar essa... vai criar os gestos desse personagem a partir dessa vestimenta também, está certo? Imagina o contrário, se é uma vestimenta toda fechada, apertada, ela também vai estar em cena a partir do que ela está vestindo também, está certo? Então, não é uma questão... A gente não está falando só de... A gente não está falando nunca de criar um ambiente e uma situação bonita, de bela, a gente está querendo criar uma situação instigante, que instigue o espectador a ficar até o próximo momento, que instigue os atores, atrizes, a fotografia, a direção de fotografia, a direção de cena, que provoque cada um deles. Então, eu gosto de pensar que a direção de arte ela é uma provocadora da equipe e uma provocadora também da espectadora, do espectador, nesse sentido de que as coisas não são... A gente não está montando um personagem para ser identificado como isso ou aquilo, mas é para ser sentido, para a gente ser afetado por ele, a gente como espectador, a gente ser tocado por esse personagem, está certo? Não entender qual é o contexto. A gente sempre ouve a direção de arte responsável por criar um contexto histórico, social, político. Sim, a gente cria esse contexto também, muitas vezes. Mas esse não é o objetivo principal, vamos dizer. O objetivo principal, para mim, é criar essa experiência da pessoa, que é uma experiência para além do que o raciocínio da gente nos leva. É uma experiência que envolve o corpo inteiro, envolve todas as sensações, envolve a sensação de desequilíbrio quando você coloca uma cadeira que falta um pé, por exemplo, ou que você põe uma mesa dos anos 50 que tem três pés e não quatro. Então, você fala, uau, ela para de pé? Você não pensa, mas você sente uma coisa instável. Ou quando o personagem chega na beira do abismo e você fala, uau, se ele desequilibrar dois milímetros, ele cai. Isso a gente sente com o corpo, a gente não pensa e reflete, e aí entende. A gente imediatamente experiencia o que a tela nos traz como situação, como circunstância de cada cena. Então, é nesse sentido que a gente vai discutir a direção de arte e cada um desses braços, eu chamo a cenografia, o figurino, a maquiagem, são braços dessa formação do espaço e da ocupação desse espaço, e aí sim, numa formação dessa imagem que é não mais 2D, mas 3D, sempre. Mesmo quando não é um filme de 3D dioclinhos. Então, em relação à maquiagem, também a gente vai discutir a mesma questão, como é que a maquiagem constrói esse personagem também junto com atores e atrizes, como é que intervém nessa formação que os atores e atrizes estão construindo, esse personagem, como é que quando vem a maquiagem isso também se transforma e também transforma, inclusive, o que eles estavam construindo. todo esse aspecto físico que a gente está no tato, que está no corpo, que toca a nossa pele, que a gente sente cheiro, que a gente sente mais do que só a gente vê, ele também está interferindo em toda a construção do filme, em relação a todas as áreas envolvidas na construção do filme. Então, a questão é, a direção de arte é uma colaboradora no sentido de uma representação de uma história ou de uma apresentação de situações onde a pessoa vai experienciar o espaço de cena? Essa que é a grande questão que eu coloco nas minhas aulas e que a gente vai passear num primeiro momento num blá, blá, blá louco, mas acompanhado de muitas figurinhas de filmes de todos os tempos, desde o Meliê, a gente vem questionando como que a linguagem cinematográfica foi se formando nesse sentido, que começa numa questão de representação, assim como o próprio teatro passou por essa mesma história, que começa com uma ideia de uma representação de uma história, mas logo chega nessa questão de criar uma experiência mesmo onde a câmera se coloca como se a gente, o espectador, tivéssemos dentro da cena. Então, se lá atrás, no Meliê, no Lumiere, etc., a gente tinha esse distanciamento da quarta parede do teatro que a câmera toma a posição, a partir já dos anos 20, na Europa e também aqui no Brasil, a partir dos anos 30, a gente tem essa outra visão do cinema, essa outra formação de linguagem que é essa questão da experiência espaço-cena, que é sensorial, é cognitiva, é afetiva, ela afeta a gente. E vamos discutir, além dessas posições, como é que a cenografia, o figurino, a maquiagem atuam na formação do filme, os efeitos especiais também, igualmente, da mesma forma. a gente vai discutir também o processo de realização, o processo de criação e o processo de produção dessa direção de arte, dessa cenografia, desse figurino, dessa maquiagem, desses efeitos, da toda a parte gráfica também, que não é pouco assunto, que a gente... Hoje a gente tem uma questão das artes gráficas, não só na nossa vida, que aqui estamos nós, nessa tela de computador, nessa arte gráfica que esse Teams nos oferece, como relação entre nós, no cinema também, a direção de arte também cuida das artes gráficas. Dentro da cenografia, a gente está também lidando com as artes gráficas e também dentro do figurino, e também dentro da maquiagem. Se a gente faz uma... A maquiagem não deixa de ser gráfica também, está certo? Não só uma maquiagem indígena, que é, obviamente, gráfica, mas mesmo uma maquiagem qualquer, ela cria um grafismo em cima da nossa pele, em cima do nosso volume, etc. Bom, então, além dessas questões, o que é o quê, a gente vai falar também de como é o quê, como que a gente chega a cada uma dessas opções que a gente faz em cada campo desse, e então a gente vai desenvolver isso através principalmente de estudos de caso, a gente vai ter três aulas de estudos de caso, que a gente vai poder escolher que filmes que vocês querem tratar, tem Castelo Rá-Tim-Bum, tem Carandiru, tem Os Homens São de Marte, é para lá que eu vou, tem o Black Mirror, eu gostaria, mas não pode, é proibido por um contrato gigante. Mas tem um amigo meu que ele dá, que fez comigo, o coordenador de arte, ele dá o Black Mirror, quem sabe a gente aborda alguma coisa. Tem o filme Hoje, quer dizer, eu gosto de falar de grandes produções e também de pequenas produções, tipo o filme Hoje é um filme de baixíssimo orçamento, um filme da Tata Amaral que eu amo, com a Denise Fraga, e é um filme que vale a pena a gente abordar, porque é um filme de baixíssimo orçamento e eu acho um filme super rico. Então, a gente vai ter os estudos de caso, onde a gente vai, a cada um desses processos, discutir esse processo específico, porque a gente tem um método de criação, um método de produção, está certo? Mas a cada projeto, esse método, ele se rearranja, ele se adapta ao tema que nós estamos falando, tipo, castelo, a gente tem uma pesquisa gigante de toda a arquitetura do mundo e toda a arquitetura de todos os tempos, desde o Homem da Caverna, não só a arquitetura, mas as artes visuais também. Já no Carandiru, a gente tem um outro percurso para se aproximar do tema, está certo? Já no filme hoje, a gente tem outro percurso, quer dizer, como que essas diferenças entre os filmes vão moldando também a sua própria produção. Vamos discutir isso. O que mais que nós vamos discutir? Vamos discutir... Essa parte como mais conceitual, eu costumo usar filmes da história do cinema. Já falei isso. O que mais que nós vamos discutir? É isso que nós vamos discutir, gente. Vamos ver trailers e vamos ver esses estudos de casos que são muito interessantes, porque a gente vai acompanhando desde a análise do roteiro, a pesquisa, os primeiros esboços, os projetos executivos e a construção e as imagens de cena. Então, é uma coisa que dá realmente para a gente ter uma noção bem profunda do processo de cada produção. É isso. E vocês, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar e que a gente falasse, que a gente abordasse, tem alguma dúvida? Conta um pouco de vocês. O que vocês querem desse curso? esperam. Eu achei muito bem explicado, acho que não fiquei com nenhuma dúvida, acho que foi bem esclarecedor sobre tudo que vai ser falado no curso. e uma dúvida talvez que eu tenha é em relação ao projeto, porque eu li ali no site, já tinha pesquisado sobre o curso, que a gente vai ter uma parte prática no final, mais para o final, que a gente faz, atua na direção de arte no projeto, nos projetos dos roteiros que estão sendo gravados em alguns curtos. Então, a gente vai fazer o seguinte, porque eu estou em São Paulo, você está onde? Você está me parecendo que está em São Paulo. Você é do Rio ou do São Paulo? Eu não sou nenhum dos dois, eu sou do Rio Grande do Sul. Nossa, e como estão aí as coisas? Que maravilha, que bom. Eu estou bem assim, tiveram esse período de enchente, agora, que foi bem sério aqui, mas eu não fui muito afetada. Eu estou morando em Santa Maria, mas eu sou natural, na verdade, de Uruguaiana, que fica na fronteira com a Argentina. Mas está tudo bem aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai, o curso da BC tem curso de roteiro, curso de direção, curso tem vários, várias facetas do cinema, né? Então, nós vamos fazer aqui no nosso curso de direção de arte um projeto para um roteiro que o curso de roteiro está fazendo. O pessoal da cenografia, que vai ter aulas presenciais no Rio de Janeiro, que o filme será feito no Rio de Janeiro, vão ser feitos quatro filmes nesses cursos todos. Só que a direção de arte, a gente vai entrar só com o projeto. a gente não vai participar da filmagem porque a gente está online e quem vai fazer, na verdade, a cenografia e o figurino desses filmes vai ser a Emily, que vai dar a parte de cenografia, quer dizer, a turma dela, né? E a turma da Bia Salgado, que é uma queridíssima, maravilhosa, figurinista, vão fazer o figurino de lá. A direção de arte, na verdade, a gente vai trabalhar em cima dos roteiros que eles vão trabalhar lá, mas a gente vai trabalhar num tempo paralelo. A gente vai desenvolver o nosso projeto. De repente, conforme for o andar da carruagem, a gente tenta trocar um pouco com a cenografia e o figurino de lá, mas como o cronograma não se encaixou muito bem, a gente está meio no paralelo. A gente vai usar os roteiros e mesmo porque quando você vai filmar, a questão econômica é muito séria, está certo? Então, você não consegue fazer um projeto de arte e falar assim, vamos fazer esse projeto e vamos filmar esse projeto. Não dá, não tem dinheiro, não tem condição. Então, eu achei melhor, conversando com a Ponsa e com o pessoal, da gente trabalhar na direção de arte em paralelo, a gente fazer um projeto ideal do que seria esses filmes se a gente fosse fazer e eles fazerem lá o que é possível fazer entre eles, porque não dá para fazer de longe e não dá para fazer no tempo que eles querem fazer. Eu achei que era melhor a gente desenvolver mais a questão da direção de arte, estudar mais isso e, no fim, fazer o projeto, mas fazer o projeto com um tempo gostoso e sem tornar inviável a filmagem. Porque daí fica, ou a gente fica frustrados, porque não vai ser o que a gente projetou, porque não tem dinheiro para fazer, ou a gente vai se frustrar no projeto para poder fazer uma coisa factível. Eu achei que era melhor a gente se liberar da questão prática, logística e de orçamento e fazer um projeto coletivo. É um projeto que a gente faz online, a gente divide essa sala aqui em pequenos grupos, cada um em uma sala, e esses grupos, então, durante três aulas ou quatro, não me lembro exatamente agora, desenvolvem um projeto. a partir de imagens, a partir de desenho, aí depende das habilidades de cada pessoa envolvida em cada grupo. Então, se tem alguém que desenha, faz com desenho, se tem, ah, não desenhamos, vamos fazer com colagem, faz com colagem, vamos fazer só com, vamos fazer um book de referências, faz com um book de referências. Cada grupo vai desenvolver uma linguagem que consiga dar conta e um projeto. Infelizmente, a gente daí, a gente depois vai falar, Afonso, agora vamos achar dinheiro para fazer esses projetos. Mas eu achei que era melhor, porque o que eu não gosto é de frustrar, de nos frustrar. Isso não vale. É melhor a gente viajar e, ainda mais nessa hora que estamos aprendendo, o melhor é abrir a cabeça e viajar e depois resolver o que faz com isso. Quem sabe faz uma animação. Claro, entendi. Obrigada por você me perguntar, porque eu esqueci, quase que eu esqueço de falar a parte prática. Obrigadíssima. Capaz, não tem problema. Mas eu não sei entender. Muito bom. Mas, então, é isso. A gente tem as primeiras três aulas, a gente tem essa conversa mais conceitual, ilustrada por filmes de todo o mundo, da história do cinema. Aí nós temos três aulas de estudos de caso, de filmes que eu participei como diretora de arte ou como cenógrafo, porque aí a gente pode discutir bem o processo. E aí a gente tem mais três ou quatro que eu esqueci desse desenvolvimento do projeto a partir do roteiro feito pelo pessoal do curso de roteiro. E quem tiver no Rio de Janeiro e quiser acompanhar as filmagens, está aberto, isso daí pode. E quem fizer esse curso profissionalizante que o Afonso explicou, vai fazer as aulas da direção de arte e também a cenografia e o figurino lá no Rio, mas aí é presencial esses outros dois que eu sinto. Porque vão visitar oficinas, é bem interessante, porque a Emily, que vai dar cenografia, vai levar os alunos em oficinas com os cenotécnicos, então vai ter um pequeno contato com o pensado, sarrafo, como é que a gente constrói, vai levar em oficinas de adereço, aí vai levar também em acervos de objetos, para poder escolher os objetos dos filmes. O pessoal que vai fazer figurino com a Bia Salgado vai visitar o acervo dela própria, que é o maior acervo do Rio de Janeiro de figurino, que é um acervo riquíssimo, então isso vai ser legal, poder pôr a mão na massa, poder sentir, experimentar, enfim, isso é bacana. Mas aí é presencial no Rio de Janeiro. Mais alguma, pessoal? Laura Fernanda, Leonardo, Adriana, e tem dois em espera, que eu não sei quem são. Está escrito em espera. Alguma dúvida? Aí, Fernanda! Tudo certo? Oi! E você? Ah, eu tive que pesado por causa do trânsito, mas eu tenho muita dúvida em decupagem, fazer decupagem, a gente vai abordar isso? De decupagem do roteiro? Sim, vamos abordar isso. Como é que eu faço? O método de aproximação e análise do roteiro, vamos abordar, sim. Você costuma fazer separado? Ah, não, se bem que... É que, assim, em projetos pequenos a direção de arte costuma fazer figurino, a própria diretora fazer do figurino, da cenografia, você costuma fazer separadinho ou você meio que... Você comenta no seu livro, mas... Eu costumo tratar cada um em separado, mas sempre jogando com o que eles estão juntos, porque a gente não tem função. A nossa função, exatamente, é juntar as ideias, juntar as questões. Então, a gente vai abordar eles como um processo separado de criação, porém junto e baseado no mesmo partido, espaço visual. discutir nessa linha. A decupagem, você diz a decupagem do roteiro, não é? Isso. Tipo, o cenário, os personagens e tudo mais. Sim, vamos falar... Vamos falar sobre isso. Tem um pouquinho de dificuldade na hora de fazer. Ah, mas isso a gente vai pegando, fazendo, vai treinando, fazendo. mas a gente vai conversar sobre isso e eu vou, assim, vou falar do método que eu uso. Não é uma listagem só, são várias vezes que a gente derruba, na verdade, a gente vai fazendo cada vez, a gente vai aprofundando mais a questão. Mas é bom você falar isso que eu já me preparo com mais detalhes dessa parte. Uma curiosidade, quando você está fazendo direção de arte, você costuma ter uma OD de arte? Uma OD, desculpa. É, uma OD e uma... Como que chama? Uma primeira D de arte? É, né? Isso. Não, você estava falando de... Não, espera aí. OD é ordem do dia. Isso, você costuma chamar uma pessoa. Não, a gente tem... Não, a gente tem na equipe a coordenação de arte, que está bem ligada a isso, e tem a cenografia, os objetos, que estão bem ligados ao que precisa para cada cena, de objetos, e também de transformações cenográficas. Vamos fazer... Hoje nós vamos filmar aquela inundação, pronto, a cenografia tem que estar toda em sobreaviso, tem que estar testado, tudo resolvido, a questão da inundação, efeitos especiais, cenografia juntos. Então, tudo isso, a gente se organiza através da OD da direção, né? Mas a gente tem o nosso cronograma bem controlado, porque às vezes na OD da direção esquecem alguma coisa que a gente não pode esquecer. Então, a gente está... Principalmente a maquiagem, né? Tem que poder maquiagem. Todo mundo, todo mundo está ligado. Todo mundo está ligado. a gente vai falar de cada parte prática dessas, assim, né? Quando entra quem? E quem comanda quem? Porque aí, cada departamento, tipo a maquiagem, o figurino, a cenografia, os efeitos especiais, cada um tem o seu controle em relação ao plano de filmagem, tá certo? Em relação à ordem do dia de cada dia. Cada um tem que conferir a ordem do dia que vem da direção, e falar, opa, isso daqui a gente tirou. Lembra? Não é mais. Isso aqui o programa manteve, mas não pode. Isso aqui não tem mais. Isso aqui, olha, está faltando óculos dela que tem que quebrar em cena, por exemplo. Entendeu? Cada um tem que conferir a OD do dia e avisar a direção, porque a direção vai exigir tudo aquilo que está lá. E às vezes falta e às vezes tem demais e a gente tem que estar com tudo preparado independente da OD naquele dia, porque a gente não vai produzir de um dia para o outro e a OD só chega no dia anterior, tá certo? O que eu acho um absurdo. não é, mas é que tudo já está combinado antes, né? Sim, sim. Já está organizado. A gente é auto-org, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Todos os departamentos já estão organizados para fazer aquilo que a gente combinou, está tudo combinado. com o Afonso mesmo, tudo combinado. Tá jóia, então. Obrigada. Você tem feito muitos curtas, Fernanda? Ah, mais ou menos. Estão aí na luta. Maravilha. Esse é da onde? Eu atualmente moro em Salto, é uma cidade exterior. Aonde? São Paulo? São Paulo, é. Ah, não, é muito bem. O Arquidist trocava. Sim, é pertíssimo de São Paulo, então. Sim, sim. Tá, ótimo. Muito bom. Ai, que bom, gente. Eu adoro quando esse curso online é legal, porque vem cada um de um lugar. É muito gostoso. É muito gostoso. Quem mais, pessoal? Quem mais tem dúvida? sugestões? É ótimo vocês falarem, porque aí eu me ligo, que, por exemplo, essa que a Fernanda falou, eu vou ter que botar uns slides a mais no meu PDF, porque ela está com bastante curiosidade numa coisa específica. É legal que vocês falarem, porque a gente já enfatiza algumas coisas, né? Alô, alô. Mais alguém? Laura, Leonardo, Eduarda? Não? Adriana? Oi, Vera. Eu acho que eles caíram. caíram? Então, quem caiu? Não, Adriana... Adriana sou eu, daqui da escola. É, eu sei. I know you. Você precisa o quê? Não, nada. Vamos só prestar atenção mesmo. É. Leonardo é do Rio de Janeiro, flamenhista. Não tem nem... Nem da onde. Leonardo é um que pode participar de todos os cursos, né? Porque está no Rio de Janeiro. Pode fazer cenografia, figurino e aí direção de arte, se você quiser. Caí, Leonardo. Hello? Alô? É que a internet está meio... É, está falhando. Está falhando. Pronto, voltou. Me perdoa, tá? Imagina, está perdoadíssimo. Desculpa. Mas é o que eu estou falando. Você me ouviu? Muito obrigado. Muito obrigado pelas dicas, tá? Tudo maravilhoso. E venha para o curso. Venha para o curso. Sim, senhora. Muito bom escutar a voz da sabedoria. Antes fosse. Se eu fosse a voz da sabedoria, eu ia ser mais feliz. Vida eterna para a gente. Obrigado. Vida eterna para nós. Muito bom. É mesmo? Muito bom. Beijo. Bom, gente. Mais alguma? Tcharam. Mais alguma? Acho que a gente falou bem desse recurso. Gostei dessa conversa. Foi boa. Obrigado. Então, acho que foi, né, Adriana? Foi sim, Vera. Muito obrigada. Obrigada a todos que compareceram. e bem-vindos à escola. Bem-vindos, gente. Amei estar com vocês. Amei. Muito bom. Agora, Laura, a Ana e a Ana. Tudo de bom para a senhora aí. Obrigada. E que a gente possa se ver o tardio. Vamos se ver daqui a pouco. Que dia começa, Adriana? Eu esqueci. É quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. Perfeito. Segundas e quartas, hein, gente? Tá bom? Maravilha. Até já. Até lá. Até aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.